Olá a todos, neste vídeo estaremos dando uma olhada no Spree. O filme é sobre uma criança em busca de fama nas redes sociais, mas quando não consegue, chega a ponto de matar pessoas para os telespectadores. O filme começa com Kurt, que sempre faz algo para as pessoas assistirem online. Ele está sempre transmitindo videogames ao vivo ou fazendo vídeos no YouTube. Bob. Embora não seja famoso, ele ainda está muito motivado para fornecer entretenimento. No entanto, seu velho amigo, Bob, é famoso. Kurt costumava ser babá de Bob e agora ele é conhecido como acampamento base de Bob. Bob é o tipo de pessoa que deixa a fama subir a cabeça. Vemos que Kurt fazenda vídeos há 10 anos e está quase sem motivação. Antes de parar completamente, ele decide ensinar as pessoas como ganhar seguidores online. Em seu telefone, ele abre um aplicativo chamado Farra e começa outra jornada rumo à fama. Ele estará gravando a si mesmo enquanto conduz as pessoas ao seu destino. Vemos Kurt pegar alguém quando ele olha para todas as câmeras. Kurt convence o homem a ter uma garrafa de água, quando descobrimos que Kurt na verdade envenenou a água. Segundos depois, o homem morre na parte de trás do carro por causa do veneno. Kurt tem apenas um visor e é Bob. Depois de ver o homem morrer, Bob acha que é falso, como a maioria das pessoas. Kurt está a caminho para pegar sua próxima vítima quando explica que quer que as pessoas pensem que os assassinatos são falsos. Kurt pega um corretor de imóveis e ela bebe direto da garrafa de água, morrendo segundos depois. Kurt limpa o cadáver e pega sua próxima vítima, Mário. Mário decidiu pegar uma carona com outra pessoa chamada Jesse. Depois de ver Mário e Kurt, Jesse decide cancelar a viagem, mas acaba entrando. Mário percebe que Jesse é uma comediante famosa, o que imediatamente chama a atenção de Kurt. Kurt começa a perguntar como ela ficou famosa, enquanto Mário a irrita. Ela decide sair do veículo para ficar longe de Mário e Kurt. Kurt diz a Mário para sair de seu carro, então quando ele é rejeitado, Kurt o atropela. Depois de limpar o corpo, Kurt procura por Jesse e percebe que ela tem um show naquela noite. Kurt vê que ainda tem poucos espectadores e um deles é Bob. Vemos que Bob tem enviado vídeos virais em que ele brinca com moradores de rua com dinheiro falso. Kurt pega seu próximo grupo e começa a dirigir de forma imprudente para ganhar mais espectadores em seu stream. Os dois atrás ficam no teto solar, quando Kurt o fecha e os dois são comidos vivos por um cachorro no ferro velho. A pessoa no banco da frente morre ao ser ferida no rosto por Kurt. Kurt pergunta se Bob viu as três pessoas que matou, mas Bob não estava assistindo seu stream. Bob diz a Kurt para ser mais parecido com Jesse porque ela é autêntica. Quando Kurt está assistindo a transmissão ao vivo de Jesse, vemos Kurt chegar na casa de Bob exatamente ao mesmo tempo que Jesse abre a porta. Bob fica bravo com Kurt porque Kurt pensa em seus amigos. Além disso, Kurt acha que Bob deve algo a ele porque costumava cuidar dele. Depois que Kurt ganha mais espectadores, ele pega uma faca e esfaqueia Bob brutalmente até que ele morra. Depois de limpar o corpo, Kurt atrai muitos espectadores ao se hospedar no canal de Bob. O pai de Kurt então manda uma mensagem pedindo uma carona. Quando o pai de Kurt menciona uma pessoa famosa que estará na festa que ele vai, Kurt pula no carro na esperança de obter mais fama. Eles chegam na festa e vemos que o pai de Kurt tem poucos espectadores e a pessoa famosa milhares. Kurt pede um grito e ela diz que o fará se ele lhe der uma carona até um caminhão de taco. Kurt pega um taco e ela tira selfies com a arma que Bob tinha. Quando ela termina, ela bebe a água que Kurt tem em seu carro. Quando ele retorna, ele percebe o que aconteceu e tenta se livrar da água envenenada. Os policiais o veem e o levam para ser interrogado. Aleatoriamente, a garota acorda e atira na cabeça de um dos policiais, permitindo que Kurt fuja. Os policiais o alcançam e agora ele tem ainda mais espectadores. Enquanto dirigia por moradores de rua, ele bate o carro e, o tempo todo, Jesse está dirigindo para a sua apresentação de comédia. Vemos que Jesse está prestes a se apresentar e Kurt está lá com uma arma. Após a apresentação dela, Kurt recebe uma notificação de que foi suspenso do aplicativo que lhe permite dirigir as pessoas e matá-las. Ele então pega uma carona de outra pessoa e a mata fora da tela. Jesse sai de um bar e pega uma carona com Kurt, sem saber. Quando Kurt revela que ele era seu motorista mais cedo, ela tenta conseguir ajuda em seu telefone. Kurt estava em seu show e sabe que seu telefone não funciona porque ela o quebrou no palco. De repente, Jesse agarra uma coda e começa a sufocar Kurt. Kurt sai dela e nocauteia Jesse com um único soco. Ele pega o corpo de Jesse e o deixa no jardim da frente e pergunta aos telespectadores o que ele deve fazer com ela. Seus espectadores querem que ele a mate, então ele se prepara para atropelá-la. Kurt desvia o olhar e percebe que Jesse se foi, então ele sai do carro. Jesse consegue entrar no carro e começa a dirigir em sua direção, mas bate em sua casa, permitindo que Kurt escape para outro cômodo. O pai de Kurt aparece e fica confuso com toda a situação. Isso permite que Kurt pegue sua arma e atire em seu pai várias vezes. Jesse consegue entrar no carro, mas como não consegue dar ré, ela decide acertar Kurt na parede. Jesse mata Kurt batendo nele com seu telefone que ainda está transmitindo. É assim que o filme termina e não se esqueça de deixar um like. Deixe-me saber se você gostou deste conteúdo e fique à vontade para assistir alguns dos meus outros vídeos. Deixe-me saber se você gostou deste conteúdo e se esqueça de deixar um like.